Fala, pessoal! Vamos resolver aqui a questãozinha de matemática básica, racionalizar o denominador aqui, ó, que tem uma raiz, raiz quarta, né? Vamos racionalizar aqui. Aqui a gente tem 3 sobre raiz quarta de 2, né? No caso aqui, a gente vai, a gente repete aqui, ó, 3 raiz quarta, né? De 2, né? E a gente vai ter que multiplicar aqui, ó, pelo número, tanto aqui no denominador como no numerador. Então, a gente vai escolher o quê? A gente multiplica o quê? Por raiz de 2, ou raiz cúbica, ou raiz quarta de 2, ou raiz quarta de 2. Qual o que eu vou escolher? E eu vou usar expoente aqui dentro, ou tá aqui 3, ou 2, ou 1 aqui. Qual o meu escolho aqui desses? Então, perceba aqui, ó, aqui é 2, né? Aqui é 2, a mesma coisa que 2, é a mesma coisa de ter um expoente 1 aqui, né? Então, ó, pra eu cancelar esse radical aqui no numerador, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, por raiz quarta, né? Ok? 2, e eu vou ter que multiplicar aqui, ó, eu vou ter que botar um expoente aqui no 2, que somada a esse aqui, que tá 1, né? Dê igual a 4, né? Então, no caso, é 3, né? Porque 3 mais 1 é igual a 4, né? Então, ó, então, e eu já multipliquei aqui no denominador, vou multiplicar também aqui no numerador pra ficar igual, né? Ó, repito, ó, raiz quadrada 2 elevado a 3, ok? Tá certo? Então, vai ficar como, ó? Vai ficar, multiplico 3 vezes raiz de 2 elevado a 3, né? Então, fica 3, 2 elevado a 3 é igual a 8, né? Vou escrever aqui 8, 8 raiz quarta, ok? Raiz quarta, o índice. Sob, vamos multiplicar aqui, ó. Aqui, ó, é raiz quarta e raiz quarta, né? Então, vou pegar aqui, ó, 2, né? Raiz quarta vezes 2 à terceira, né? Ó, tá multiplicando, né? Então, ó, com a propriedade das potências, ó. Mesma base, que é 2 e multiplicando. Então, vou somado, ok? Então, fica como? Raiz quarta, 3, ou 3 mais 1, 4, né? Então, fica 2 elevado a 4, ok? E aqui, a quarta, né? E aqui, eu repito, ó. A quarta, 8, né? E aqui, eu corto, ó. Né? Quarta aqui, o índice e a raiz também, 4. Então, corta aqui, ó. 4 com 4, né? Então, fica como aqui a resposta? Fica 3 raiz de 8, raiz quarta, né? De 8 sobre 2, né? Aqui, não dá mais pra simplificar, né? Não tem raiz quarta de 8. Se fosse raiz cúbica de 8, seria 3, né? Não tem como simplificar. E não dá pra simplificar 2 com 3, né? Então, fica essa resposta aqui, ó. Aqui, ó. Esse valor aqui, ó. É o mesmo que esse valor. Se você pegar na calculadora e fizer 3 raiz de 4 sobre 2, a mesma coisa desse valor. Aqui, qual o objetivo da racionalização? É tirar o... A raiz do denominador, entendeu? Aqui, ó. Aqui fica 2, sem nenhum radical, ok? Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. Curte o vídeo, se inscreve no canal e olha as playlists, tá certo? Valeu!